Olá, estudantes! Como está indo? E aí, como é que vocês estão? Eu sou a professora Andréa e estou aqui com vocês. Vocês são bem-vindos! Vocês são todos bem-vindos, estamos aqui para mais uma aula de inglês. E aí, vamos falar do objetivo dessa aula, que é planejar a escrita de texto em função do contexto. E eu tenho uma pergunta para vocês. Você costuma planejar suas escritas de textos? E aí, quando você vai escrever um texto, você costuma planejar antes o que você vai escrever? Isso é muito importante. O planejamento é muito importante no momento de escrita. Então, você vai acessar a plataforma, dá o endereço digital ali para que você possa acessar. A plataforma é em inglês Paraná. Tem ali o seu, para você colocar o seu login e senha. Nós estamos no nível 1, unidade 2, lição 2, gramática possessiva de gestos. E aí, você clica em começar, que é na parte da gramática que nós vamos ver agora. Se você tem acesso à internet, ótimo! Você pode já fazer o seu login e deixar tudo preparado para você ir respondendo as atividades da plataforma juntamente conosco. Se você não tem acesso agora, tudo bem, não se preocupe. Você vai também acompanhar a aula conosco. Algumas atividades escritas você vai realizar no seu caderno. Ok? Então, não se preocupe que você vai conseguir fazer a aula juntamente conosco da mesma forma. Let's go! Vamos lá, então, alunos. Nós vamos começar na plataforma, na unidade 2, lição 2. E vamos fazer essa terceira tarefa, que é a da gramática possessiva de gestos. Então, é só clicar em iniciar. E vocês vão assistir um vídeo. Preste atenção no vídeo e descubra Whose notebook is that? De quem é aquele caderno? É isso, meu caderno? Então, esse notebook, aquele caderno, that notebook is Laura's, é da Laura. Então, nós identificamos aqui, né, que foram destacados dois possessive adjectives. Your, que é seu, e my, que é meu. Então, nós percebemos isso ali no vídeo. E agora, nós temos aqui as informações sobre possessive adjectives. Observe o quadro para ver os pronomes subjetivos e os adjetivos possessivos que os acompanham. Então, o adjetivo possessivo, ele está relacionado ao pronome subjetivo. Então, use os pronomes possessivos para mostrar a quem um objeto pertence. Sempre há um substantivo depois de um pronome possessivo. Então, sempre depois desses possessivos aqui, tem que vir um substantivo. Então, nós temos aqui, ó, para o pronome, nós vamos usar o possessivo. Para you, que é você, nós vamos usar your, que pode ser seu, sua. He, que é ele, vamos usar o possessivo. His, seu, sua, seu, suas, ou então dele. E? She. Para she, que é ela, nós vamos usar her. Her. E aqui nós temos alguns exemplos. My name is Harry. Então, meu nome é Harry. E veja que depois do my, vem um substantivo, que é nome. E nós falamos agora pouco que todo possessivo adjetivo vai vir acompanhado de um substantivo. Is that your phone? Aquele é seu telefone? Your phone. That's his desk. Aquela é a mesa dele. It's her chair. É a cadeira dela. Então, para que que nós usamos, para que que nós usamos os pronomes possessivos? Para mostrar de quem é um objeto, né? Ou a quem aquele objeto pertence. Então, continuando, nós temos mais alguns pronomes. It. It, ele ou ela, que nós utilizamos para objetos e animais, para tudo que não for pessoa. E o possessivo correspondente é? It's. It's. We. We é nós. Usamos. Are. Are, que é nosso. They. Eles. Their. Their, deles. Então, vejamos alguns exemplos utilizando esses possessivos. Oh, a dog. What's its name? Ah, um cachorro. Qual é o nome dele? Então, como o cachorro não é uma pessoa, nós usamos it's e não his or her. This is our microphone. Esse é o nosso microfone. It's their computer. É o computador deles. E agora, nós temos uma atividade para que vocês relacionem o texto com a imagem. Observe que em todas as imagens nós temos o book, que é o livro. Então, vocês só precisam observar a quem pertence o livro para escolher qual é o possessivo adjective utilizado corretamente. Se você vai fazer no seu caderno, né, você vai, quem está ali com a plataforma pode fazer direto na plataforma. Se você não estiver conectado, você vai fazer, então, no seu caderno. Você vai colocar em português, né, de acordo com a imagem aqui, então, você pode colocar assim, o livro deles, o livro dela, o livro dele, cachorro, ou pode colocar do cachorro, e o livro dele, do moço que está aqui, tá? Você pode colocar só o pronome também, se você achar melhor, pode colocar they, she, it, he e relacionar com os possessivos que nós temos aqui embaixo. Vou dar um tempinho para que você possa fazer isso no seu caderno. Tchau, tchau. Então, vamos conferir a resposta de vocês. Nós temos aqui, his book, o livro dele, então, nós vamos relacionar com a última imagem. Her book, o livro dela, então, vamos relacionar aqui com a moça. E its book, o livro dele, quando não é pessoa, então, nós temos o cachorro ali, né, com o livro. E their books, os livros deles, então, essa imagem que nós temos um casal ali, duas pessoas. E a próxima atividade, você, se não tiver logado a plataforma, também vai fazer no seu caderno. Relacione os dois tipos de pronome. Olha o exemplo. Na primeira coluna, nós temos o pronome, e depois temos o possessivo na segunda coluna. Então, o exemplo, its, da primeira, você vai relacionar com o its, que é o possessivo na segunda coluna. Realize, então, no seu caderno. Se você estiver logado a plataforma, pode responder direto na plataforma. Vou dar um tempinho, já voltamos para corrigir. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, vamos fazer a correção. Com o pronome you, nós vamos usar o possessivo your. Com o pronome they, eles, nós vamos usar o possessivo their. She, nós usamos her. I, utilizamos o my. We, our. E he, his. Muito bem, vamos para a próxima atividade. Essa atividade, vocês vão selecionar as palavras corretas. Veja que em cada frase, nós temos duas palavrinhas indicadas para que nós possamos escolher a correta. Então, preste atenção na frase para saber se você vai usar o possessivo ou não. Então, is this you or your book? É uma pergunta. Is this you or your book? Nós vamos usar, então, o possessivo. Este é seu livro? Se é seu, é posse. Então, usamos o your. He ou his, he. He, his, his and his. Aqui, o pronome é sujeito. Então, nós vamos usar o he. Ele não está ocupado. My or my name is Mary. A gente tem aqui posse, o meu nome. Então, vou usar my. We are our students. Então, aqui também nós temos um sujeito. We, nós somos estudantes. Usamos, então, we. She or her is new. Aqui também temos um sujeito, vamos usar o she. This is we, our office. Este é o nosso escritório. Então, eu estou indicando posse. Vamos usar our. Vamos conferir, então, a nossa resposta. Muito bem, alunos. Etapa concluída. Congratulations. Então, alunos, agora nós vamos para a atividade número 4. São as expressões. Apresentando o novo funcionário. Então, clique em iniciar que vocês vão assistir um vídeo. What is happening in the video? Pay attention. O que está acontecendo ali no vídeo? Preste atenção para ver se você consegue identificar. I'm sorry. Vamos voltar. Vamos iniciar o vídeo. Sally. Sally Phillips. Oh, hi, Todd. Hi. Welcome to the company. Thanks. Let me show you to your desk. Okay. So, this is your desk. Okay. And that's my desk. Hi. Hello, Joan. Ah, Sally. This is Joan. Joan, this is Sally. Nice to meet you. Nice to meet you, too. Welcome to the company. Thanks. Okay. See you later. Bom, e aí? O que está acontecendo nesse vídeo, né? O Todd está apresentando a funcionária nova que está chegando na empresa, que é a Sally. Então, nós temos algumas expressões aqui para destacar com vocês. Vamos ouvir? Welcome to the company. Então, bem-vinda à empresa. Obrigada. Let me show you to your desk. Então, deixa eu levar você à sua mesa. Sally, this is Joan. Joan, this is Sally. Então, aqui, elas estão sendo apresentadas, né? A Sally sendo apresentada para a Joanne e a Joey sendo apresentada para a Sally. Okay. See you later. E, okay, vejo você mais tarde. Estamos aqui se despedindo. E agora nós temos uma atividade. Ouça o áudio, arraste e coloque as frases na ordem correta dentro do quadro. Então, aqui nós temos um diálogo. Eu vou parando, pausando o áudio, para que a gente possa organizar a fala no lugar correto. Certo? Sally, this is Joan. Então, aqui, o Todd falando, né? Sally, this is Joan. Então, vamos trazer essa frase para o início. Joan, this is Sally. Joan, this is Sally. Já está aqui na sequência. She's a new employee. She's a new employee. Ela é uma funcionária nova. Então, nós vamos trazer aqui em terceiro lugar. Nice to meet you. Nice to meet. Então, ela diz, nice to meet you. Então, a Joan está dizendo, prazer em te conhecer. Peraí, que ficou no lugar errado. É aqui, em quarto lugar. Muito bem. You too. Nice to meet you. A Sally responde, prazer em te conhecer também. Welcome to the company. Welcome to the company. Já está aqui. Thanks. Thanks. A Sally responde, bem-vindo à empresa. E a Sally responde, obrigada. Agora, eu vou colocar o diálogo todo sem parar, pra gente conferir se a nossa resposta está correta. Sally, this is Joan. Joan, this is Sally. She's a new employee. Nice to meet you. Nice to meet you too. Welcome to the company. Thanks. See you later. Muito bem. Confirmamos a resposta. Está na ordem correta o diálogo das duas. E agora, nós vamos pra uma atividade de áudio. So, listen and repeat. Nós vamos escutar e repetir. Sally, this is Joan. Sally, this is Joan. Então, Sally, essa é a Joan. Joan, this is Sally. Joan, this is Sally. Então, Joan, essa é a Sally. She's a new employee. She's a new employee. Ela é uma funcionária nova. Welcome to the company. Welcome to the company. Então, bem-vinda à empresa. She's a new employee. She's a new employee. She's a new employee. Thanks. Obrigada, né? Ela responde. See you later. See you later. Te vejo mais tarde ou até mais tarde. Ok, alunos. Então, concluímos mais uma etapa. Vamos, então, agora para a tarefa final dessa lição número 2, que é a atividade 5 aqui que nós temos. Então, nós vamos interagir com o vídeo, escutando e escolhendo a resposta correta e gravando a nossa resposta. Então, um novo funcionário, o John, acabou de chegar no seu escritório. É o primeiro dia dele. Dê as boas-vindas a ele. Mostre sua mesa e o apresente a Maria, a colega que senta ao lado dele. Quando for se apresentar, dê o seu próprio nome. Ouça e grave a resposta correta. E quando vir uma lacuna, complete com informações verdadeiras sobre você. Então, nós vamos interagir com o vídeo, apresentando, então, o novo funcionário, o John. Como que você receberia o John? Vamos lá? Vamos tentar fazer? Good morning. I'm John. I'm a new employee. Então, ele se apresenta, né? Dizendo que ele é o John e que ele é um novo funcionário. O que nós vamos, então, dizer para ele? Ok, see you later. Ok, John, see you later. Ou, I'm years old. How old are you? Vou perguntar a idade dele e vou dizer a minha idade. Ou a letra C. Hi, I'm. Dizer o seu nome. Nice to meet you. Prazer em te conhecer. Com certeza aqui nós vamos usar a C, né? Eu vou cumprimentá-lo, dizer o meu nome e dizer nice to meet you. Vamos lá? Hi, I'm Andrea. Nice to meet you. Nice to meet you, too. Então, ele diz prazer em te conhecer também. O que nós vamos dizer agora? A letra A. And this is your computer. Welcome to the company. Hi, I'm a new employee. Vamos dar os bem... Dar bem-vindo a ele, né? Welcome to the company. Vamos gravar a nossa resposta, que é a B. Welcome to the company. Thanks. E ele agradece. O que nós vamos dizer agora? Letter A. John, this is your desk. B. And this is your chair. Or C. John, this is Maria. No caso aqui, nós vamos mostrar a ele a cadeira, desculpa, a mesa de trabalho dele, né? A desk. Então, nós vamos responder a letra A. John, this is your desk. Great. Ótimo, né? Ele responde. E agora nós vamos mostrar o computador pra ele. Veja aí na imagem, né? And this is your computer. This is your desk and your chair. Or Mary, this is John. Vamos gravar então a letra A pra mostrar a ele o seu computador. And this is your computer. E aí a Maria cumprimenta ele. E o que nós vamos dizer? This is your desk. I'll come to the company. Letter B. John, this is Maria. Maria, this is John. Or letter C. And this is your desk and chair. Então, o que nós vamos fazer? Vamos responder a letra B. John, this is Maria. Maria, this is John. Nice to meet you. Nice to meet you, too. Então, prazer em conhecer, né? E ele também retribui. E aí, o que nós vamos falar pra encerrar e nos despedir dessa conversa? What's your name? Letter B. This is your desk. Or letter C. Ok, see you later. Se nós vamos nos despedir, nós vamos falar a letra C. Ok, see you later. Muito bem, alunos. Terminamos mais essa etapa e encerramos essa nossa lição. Congratulations. Agora que vocês aprenderam a apresentar uma pessoa à outra, nós vamos fazer uma atividade que eu quero propor aqui pra vocês. Escreva um pequeno parágrafo em inglês de um diálogo para apresentar um novo colega da sua turma. Lembre-se que toda escrita envolve esses passos. Então, preste atenção. Primeiro passo, planejamento do texto. É muito importante. E essas dicas, gente, valem pra todas as disciplinas, não só pra inglês. Se você for escrever um texto em português, ou for escrever um texto pro professor de história, geografia, ou qualquer disciplina, é muito importante você seguir esses passos. E o planejamento é o primeiro deles. Então, planejar faz toda a diferença na escrita do seu texto. Planejamento do seu texto e o rascunho das ideias. Então, é importante pensar no objetivo do texto e na linguagem que se deve ser usada. Dependendo do tipo de texto que você for trabalhar, é importante você organizar as ideias, pensar que tipo de linguagem você vai utilizar naquele texto. E isso já é o planejamento. Então, pense. Com certeza, você vai ter um tema no qual você vai ter que escrever. O nosso tema aqui hoje é apresentar um novo colega pra turma. Então, dentro desse tema, você vai organizar as suas ideias e vai pensar o que você pode escrever sobre esse tema. Organize bem as ideias, pense a linguagem que você vai utilizar e vamos pro segundo passo, que é o passo da escrita do texto. Então, agora sim, você vai partir pra escrita. E o terceiro passo é a revisão e a reescrita, a correção do que for necessário. Então, fez ali o seu rascunho, organizou ali as suas ideias, primeiro planejou o seu texto, vai fazer o rascunho, que é a sua primeira escrita. Quando você terminar, nunca entregue um texto pro professor ou pra professora ou pra quem quer que seja, sem antes revisar. Faça a leitura do que você escreveu e confira se está fazendo sentido, se você utilizou, né, algum problema ali de grafia, você corrige. É bom sempre você revisar. Revisou, tá tudo ok, fez as correções necessárias, então, você vai passar esse texto a limpo pra que seja feita a versão final, ok? Então, essa atividade você vai fazer agora, logo após a aula. Então, você vai pensar, planejar o seu texto, fazer o seu rascunho, revisar, corrigir o que for necessário. E, então, escrever a versão final. Esse texto da versão final, você pode compartilhar com seus colegas de sala, pode compartilhar com o seu professor, certo? E o que aprendemos nessa aula? A planejar a escrita. Temos, então, as referências. Por hoje é só, alunos. Nos vemos na próxima aula. Muito obrigada pela sua companhia. See you. Bye, bye. E aí E aí E aí E aí